Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu fumo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para afundar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso É o corpo divino Que te faz chorar Isso! Eu não te dei Espírito de temor Mas se outro dia Hoje eu te vou dar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Também nunca se esqueça Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir O Senhor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Nosso amigo, santo Espírito Esperamos pelo Seu soprar Com Seu óleo, venha nos ungir Com Seu fogo, venha nos batizar O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez Tá aqui Vamos clamar a Ele nessa noite Vamos clamar e pedir a Ele Vaz de novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te Vaz de novo Vaz de novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te Vaz de novo 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 Outra vez O que dizer Quando Ele vem Outra vez Aqui declaramos O que dizer O que dizer Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Oh, vem, 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 vem Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui... Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha Minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Em Pentecostes Em frente eu irei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Vem Jesus Vem Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Oh só Em Ti confiarei Eu nada temerei Em Pente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Lindo, lindo, lindo mais Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória eu te dou Lindo, lindo, lindo és Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua beleza Quero ver tua face A sala do trono Só quero, só quero, só quero ver você 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 Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero ver você Só quero ver você Tu és bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reina, nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Fui Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar Sem me incendiar Sem me incendiar Seja maior Em me incendiar Vem me incendiar Amém. Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura-me Segura em minhas mãos E as forças se vão Enquanto abrigo em ti O choro dura uma noite Mas como o dia vem o sol As o choro As tempestades viram Mas o pazar A morte Ele venceu, Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão Encontro abrigo em Ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão Encontro abrigo em Ti Segura-me Segura-me as mãos Segura-me as mãos Segura-me as mãos Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram E as forças se vão Encontro abrigo em Ti Segura-me 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 as mãos Amém. 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 Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu? Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar No caminho amor tão grande assim Ele não desiste 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, eu vou te honrar Eu vou te honrar E eu vou me ande Ai eu vou ter minha Augusta Inf團 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei que tudo vai se cumprir Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu sou , só assim eu não me sinto só Me chama pra perto So assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você mentir Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh, 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 oh Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Mas sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Seus planos Não podem ser frustrados Meu Deus Minha esperança Está Nas mãos O grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Ele vai cumprir Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Meu Deus, é Deus de milagres Te adorarei, te adorarei Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó Jó Como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Eu vou adorar 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvo Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvo Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Ele está aqui pra te levantar Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu oxigênio Senhor Use em tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rogam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há repulsos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo 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 Para o grande O meu combustível pra continuar Jesus é a camaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não saio mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Se eu não desiste de mim Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus É você e Deus É você e Deus É no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Só precisas Descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Só venço esse mundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz De a terra daqui O vento está soprando O bairro do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... Viver na superfície Viver na superfície Viver na superfície Minha fé vai naufragar Adora, igreja! Vai, vai! Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mas uma vez a igreja Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar Que vença o mar Da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Diga! Diga! Só venço esse mundo Se for em Tua presença Diga! Ele será Diga! Diga! Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos 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 Em teus braços é meu descanso 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 Amém. 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 Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Inimente e ousado Inimente e ousado Se eu morrer Se eu morrer por mim Tu tens sido tão bom Amor de Deus Amor de Deus Não tinha valor Oh, que deixa Oh, que deixa As noventa e nove Faz luz para sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e coles Só pra me encontrar Não posso cobrá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Yeah 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 Música De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar Os ventos sobraram Cada vez mais fortes Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido E machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar E aí Só quem tem raiz E aí E aí E aí Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Tomo as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas se não for pra te tocar Pode ficar com elas, toma o meu coração Eu não preciso deles se não for pra te sentir Tire-lhe de mim, toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso delas se não for pra te tocar Pode ficar com elas, toma o meu coração Eu não preciso deles se não for pra te sentir Tire-lhe de mim, toma as minhas mãos, Deus Mas é Eu não preciso delas se não for pra te sentir Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Meu orgulho me tirou do jardim O jardim em mim E se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares E milhares e milhares Milhares e milhares Ah, 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 Yeshua Ah, 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 Yeshua Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem você Ouço o céu sussurro na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz recuar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem você Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem você Ouço o céu sussurro na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem você Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem você Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação te louva Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação te louva Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso ver criar a vida É... É... Tu me das a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito Eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Que amor é esse E ao meu respeito Eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício Por teu sacrifício Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Neste lugar Tu és real Tu és real Por me entregar Por me entregar Totalmente Por me entregar Teu toque Abriu os olhos Do meu coração Do meu coração Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Dos teus ouvidos Dos teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem te amar Mas te conhecer Tu és minha fonte Minha corrente Minha herança Minha herança Nesse lugar Tu és real Vou me entregar Vou me entregar Totalmente Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Dos teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha corrente Minha herança É o teu amor Minha acolhida É o teu amor Minha herança 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 É o teu amor Minha corrida é o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar diante do teu altar Me sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu cantor Mas vale o dia, no centro do teu querer Que toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha corrigida Minha herança Tu és a nossa fonte, nossa colheita Jesus Minha herança é o teu amor Sonda-me Senhor e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti E então Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser ousado Da maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me 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 conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti E então Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser ousado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Quebranta-me 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 Solta-me Como um farol que brilha à noite Solta-me zos Prontes Sobre as海 defined Como um abrigo E鄉 Solta-me deserto Como uma flecha que acerta o áudio Eu quero ser ousado Da maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sombra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor Amém Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui A me ouvir, mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui A me ouvir, mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem, pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem, me apodere a ti de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir, mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui A me ouvir, mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Espírito Santo de Deus, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Espírito Santo de Deus, Glória E apodera-te de mim Quero mais de ti Amém Amém Sinto a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio Achim Sinto a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amor Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Deus Tu conhece o meu interior E também De toda a minha dor Tô ansioso Deus Deus Meu coração está acelerado E quase todo dia Ele fica angustiado Me socorre Deus Deus Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui ao meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado E hoje eu vim aqui pra gente conversar Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti Vem me ajudar Do chão vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei até te entristeci Mas mesmo assim eu me rendo E hoje eu vim aqui pra dizer o que estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Estende a sua mão Quando eu estiver em adoração Pois só te adorando que eu me sinto feliz Filho meu Porque teu coração está batendo forte assim E ainda está dizendo que não vai conseguir Eu sou teu amigo filho Filho meu E todas as promessas que eu fiz pra ti Todas elas no meu tempo irão se cumprir Eu sou teu amigo filho Filho meu Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar por causa da tua fé Governador Porventura eu não cumpri Tem que me adorar meu filho Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Pra minha mão se movimentar Tu tem que parar Parar de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Foi para te provar Não adianta se espernear Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em volta De ti Tu tem que respeitar a mim Foi eu quem te criei Lá na cruz do calvário Tuas feridas eu curei Eu vou te lapidar Até no ponto tu ficar Pra quando eu te exaltar O seu nariz vão se esquecer E querer se empinar Se tu ficar a reclamar Dessa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando no deserto Reclamando Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar Num piscar de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visito tua casa Tu me adora e eu visito tua família Tu me adora e eu visito tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu desfaço todo o laço Tu me adora e eu envio o Miguel Para lutar por ti Porque eu sou dono do céu Mas tem que me adorar Parar de reclamar Só me engrandecer Pra vitória aparecer Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar Num piscar de olhos Esse vento vai passar Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar frustrado Promessas e milagres Irão acontecer no tempo certo Deus está cuidando De tudo De tudo Vamos lá Tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Está doendo Estás sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente Prova maior Do que podemos suportar Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres Promessas e milagres Irão acontecer no tempo certo Deus está cuidando Deus está cuidando De tudo Vamos lá Tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Sei que está doendo Sei que está sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente Prova maior Do que podemos suportar Teu amanhã Será melhor Teu amanhã Será melhor Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã O que Deus irá fazer, teu amanhã será melhor que hoje, teu amanhã será melhor que hoje, viverás pra ver o que Deus irá fazer, teu amanhã. Será melhor que hoje. Todo ser que houve, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra bastaram Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra bastaram Mais o Teu nome Mas o Teu nome é eterno E todo ser confessará Louvado Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome E todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Senhor Jesus Jesus Que você Que você aí de casa Venha aclamar Neste momento Que o Senhor Venha te encher Que o Senhor Venha te encher Até transbordar Não se contente Em apenas ser cheio Peça que o Senhor Te transporte Aí na sua casa Aí com a sua família Que em nome de Jesus O Senhor Venha transbordar Da glória Transbordar Da presença Deus proveu O fogo E eu O sacrifício Deus proveu O Espírito E eu Me entrego Por inteiro Deus proveu O fogo E eu O sacrifício Deus proveu O Espírito O Espírito Eu me entrego Por inteiro Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus 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 Enche-me, Deus Até transbordar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória sobre nós Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória 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 Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Eu não sou merecedor Mas enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória 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 Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é ser Perdoa todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é ser Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar 나 terminada Me ajude a melhorar Se Garrpleta Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Deus conhece minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus Muitas e muitas vezes Você estendeu a mão pra mim Mas eu não liguei Eu não quis te seguir Mas agora tudo que eu sei Você é tudo pra mim E eu jamais poderia ficar Ficar aqui sem teu amor Então eu te agradeço Então eu te agradeço Obrigada por mim Obrigada por me salvar Obrigada por me amar Eu te agradeço Porque eu sabia Obrigada por me salvar Obrigada por me salvar Eu te agradeço Deus Deus Eu não mereço Deus Eu não mereço Mas ainda me ama Mesmo assim Você nunca deixa Você nunca deixa Eu te agradeço Obrigada por me salvar Obrigada por me salvar Incondicionalmente Incondicionalmente Entre no quarto Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas Do seu coração Acelerarem É ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio O remédio Pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Só quero Que cuide de mim Eita Que presença Que presença é essa Presença que mexe Confronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio Na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro E perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe Confronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio Na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro E perca amigo Só não quero perder Tua presença 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 Moria Janko 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 O que é a jungle?